Uma explosão que abalou uma loja na República Dominicana deixou pelo menos 10 mortos, 37 feridos e 11 desaparecidos, segundo um balanço atualizado divulgados nesta terça-feira pelo presidente do país. Explosão mortal na República Dominicana. Autoridades confirmaram nesta terça-feira pelo menos 10 mortes, 37 feridos e 11 desaparecidos, após uma loja explodir na área comercial de San Cristóbal, quarta província mais populosa do país. Cerca de 17 unidades do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas que atingiram os comércios vizinhos, como uma clínica veterinária e uma fábrica de plásticos, além de um edifício do Ministério Público e veículos queimados. O incidente levou dezenas de pessoas até hospitais próximos para saber informações dos parentes internados. O presidente disse que uma investigação será realizada para determinar a origem e as causas deste terrível acidente.